Fala aí pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando e mano, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como baixar músicas no smartwatch C22, beleza? Se você tá usando outro smartwatch, é o mesmo procedimento, tá pessoal? Não tem problema. Esse smartwatch aqui, galera, eu já fiz um unboxing de uma outra unidade, né? Desse mesmo modelo aqui há um tempo atrás. Então eu vou deixar o link desse unboxing aqui na descrição. Vou deixar também o link de compra dele, cara. Tá com preço muito, muito abaixo, pessoal. Confiram aí. E além de fazer o download das músicas, pessoal, a gente vai fazer o teste conectando ele nos fones Bluetooth, beleza? Eu vou usar aqui como exemplo o fone Bluetooth F9. Cara, esse fone, ele tem uma duração de bateria de 6 a 8 horas e o som excelente, beleza? O link dele vai estar na descrição também. Então vamos lá, pessoal. Cara, procedimento muito rápido e muito fácil, tá bom? Olha só, ele vem com um cabo de carregamento magnético. Deixa eu ver se foca aqui pra eu mostrar aqui um detalhe pra vocês. Que normalmente eles têm dois pinos, tá bom? Esse daqui, ele tem quatro pinos, porque os dois pinos centrais aqui é onde vai fazer a transferência de dados, beleza? Então pra gente fazer o download das músicas, pessoal, vocês podem conectar aqui na USB do notebook ou do computador. Vamos conectar aqui também no smartwatch, tá bom? Assim que vocês conectarem no smartwatch, ele vai aparecer duas opções. Modo de disco ou carregar somente. Clica aqui em modo de disco, tá bom? Para que o notebook reconheça o dispositivo. Aqui no notebook, deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. Olha só, pessoal, vai aparecer já a opção pra você abrir a pasta e exibir arquivos. Então pode clicar nela. E aqui tem duas opções. Tem uma pasta aqui, music, e tem um arquivo record.pcm. Esse arquivo aqui vocês não vão apagar, tá, pessoal? Deixa ele aí. Vocês vão só acessar aqui a pasta music. E aqui na pasta do relógio, pessoal, já tem duas músicas que vêm aqui de fábrica, tá? Como modelo pra você poder fazer os testes. E a gente vai colocar mais músicas aqui. Então pra ficar mais fácil, eu vou abrir uma outra pasta aqui. Acessar aqui, músicas. Eu tenho aqui, ó, a amostra de músicas, onde eu tenho mais três músicas que eu vou dar um ctrl-c e copiar as músicas. E vamos vir aqui na pasta do relógio e dar um ctrl-v para colar as músicas, beleza? Então ele já tá fazendo o download. Assim que terminar de fazer o download, pessoal, vocês podem vir aqui nesse ícone do USB aqui do notebook pra remover o dispositivo, tá bom? Então clica aqui em ejetar pra você remover o dispositivo com segurança, beleza? Então já removeu o relógio ali da USB. Você pode fazer o teste vindo aqui no menu do relógio. No caso desse relógio, você acessa o botão nesse botão de baixo aqui, cara. Mano, olha a qualidade desse relógio, cara. Os detalhes dele. É muito show de bola. Mas enfim, pessoal, vamos acessar aqui música. Aqui já tem o controlador de música pra você dar pausa, play, mudar as faixas e etc. Tem controle de volume também. E aqui no meio, ó, onde tem o ícone do celular, vão ter três opções. Telefone celular, pra que as músicas ou qualquer mídia seja reproduzida no celular e não no relógio. Modo local, as músicas vão tocar diretamente no relógio. Então vamos testar aqui. Olha só, você pode mudar a faixa por aqui. Essas duas primeiras músicas são as que já vêm de fábrica no relógio, tá bom? Agora tem mais outras músicas que a gente acabou de fazer o download. Então tem mais três músicas e tudo certo. Download feito com sucesso, as músicas já estão na memória do relógio. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos conectar ele no fone Bluetooth. É o seguinte, eu vou tirar um fone aqui da case. Quando ele estiver piscando a luz, pessoal, aqui ele já está em modo de pareamento, tá bom? E no relógio você vai clicar aqui novamente nesse ícone de baixo e vai clicar aqui em fone de ouvido ou fone Bluetooth. Clicou aqui, vem aqui em pesquisa. Já encontrou ali F9. Conectando. Conexão bem sucedida. Pode perceber que a luz aqui do fone Bluetooth apagou porque ele já está conectado, beleza? Então vamos fazer o teste aqui. Olha só, pessoal. Agora eu posso controlar tanto aqui pelo relógio, tá bom? A música já está reproduzindo aqui no fone Bluetooth. Também posso controlar aqui pelo fone. Então aqui no fone eu posso dar pausa, play e também posso mudar a faixa da música, tá bom? Olha lá. Então você pode controlar por aqui também. Tem mais essa opção. Se você já fez a conexão, mas você não quer mais usar esse fone Bluetooth, quer conectar um outro fone, pode clicar aqui novamente no ícone do fone. Clica aqui em fone de ouvido. Clica no fone que você está conectado e clica aqui em cancelar. Ele já vai desconectar o fone para você poder conectar outro fone se for da sua vontade, beleza? Cara, então é isso. Muito simples, procedimento muito fácil, muito rápido. Se te ajudou, deixa aqui nos comentários. Ou se ficou alguma dúvida, deixa aqui também que eu sempre respondo tudo. Curte o vídeo aí se você achou que foi válido. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tem conteúdo aqui sobre vários assuntos relacionados à importação. Beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Valeu, falou e até o próximo vídeo.